Em 2015, a Pepsi preparou um comercial de 10 minutos, chamado The Black Knight Decoded, ou seja, o Cavaleiro Negro decodificado, que servia de plataforma para lançar uma música do cantor Usher, a música chamada Miracles. Era uma superprodução publicitária que contava a história de um astrônomo que teria acidentalmente decodificado uma mensagem inspiradora para toda a humanidade. Essa mensagem vinha de um suposto satélite artificial que estaria orbitando a Terra há milhares de anos. No entanto, a Pepsi misteriosamente cancelou a veiculação desse comercial, sem que houvesse maiores explicações a respeito. De onde teria vindo a ideia para esse comercial e por que a sua veiculação teria sido cancelada? Não se sabe exatamente como surgiu ou quem originalmente atribuiu o nome de Cavaleiro Negro ou de Black Knight para esse objeto misterioso que estaria em órbita da Terra. Para os partidários dessa teoria, Black Knight, que significa Cavaleiro Negro, seria de fato um satélite alienígena que orbita a Terra. Alienígena primeiro porque foi detectado pela primeira vez por órgãos especializados dos governos americanos e soviéticos em 1953, numa época anterior ao primeiro satélite colocado em órbita pela humanidade, que foi o satélite soviético Sputnik, que só foi para o espaço em 1957. Então, não poderia ser algo aqui da Terra. Segundo, porque foi detectado que era muito mais pesado que os satélites que a nossa tecnologia permitia enviar ao espaço quando se iniciaram esses projetos. E terceiro, porque a sua órbita é inversa às órbitas de qualquer satélite criado aqui na Terra. Ou seja, ele orbita o planeta uma hora num sentido contrário aos dos nossos satélites. Outra, em direção polar, que cruza os hemisférios de polo a polo e não no sentido do Equador Terrestre. Desde a divulgação das imagens da NASA em 2014, que na verdade tinham sido feitas na missão espacial STS-88 de 1998, que foi a missão mobilizada para construir a Estação Espacial Internacional, muita gente passou a acreditar que a NASA e vários governos vêm encobrindo ativamente a existência de satélites de vigilância alienígena. Enquanto, para muitos especialistas, são aceitas as alegações oficiais da NASA e eles estão convencidos de que o chamado satélite Cavaleiro Negro não passa de um mal-entendido científico sobre detritos espaciais, coisas, peças, caídas do ônibus espacial, e que a sua mitologia acabou sendo alimentada pelas crenças relacionadas a sinais de rádio recebidos de espaço e registrados por pessoas como Nikola Tesla, na virada do século passado, em uma época em que isso ainda era um total mistério para a humanidade. Assim, as primeiras evidências da existência do satélite Cavaleiro Negro, ou Black Knight Satellite, remontariam pelo menos 99 anos antes das fotos registradas pela NASA. Mais precisamente, em 1899, quando Nikola Tesla recebeu uma série de transmissões de rádio bizarras no seu laboratório em Colorado Springs. Enquanto ele trabalhava nesse laboratório no estado americano do Colorado, o Tesla havia aperfeiçoado um receptor de rádio sem fio altamente sensível e acabou recebendo uma série de sinais elétricos inesperados. Tesla interpretou isso como uma série de códigos numéricos e ele acreditava que esses códigos vinham de seres altamente inteligentes e considerou inicialmente que esses sinais vinham de Marte. O consenso científico manifestado ao longo dos anos para desmistificar as palavras do Tesla é que ele provavelmente encontrou sinais eletromagnéticos emitidos por pulsares, que é uma realidade natural do nosso espaço e que não havia sido descoberta ainda pelos astrônomos até 1967. Para os partidários da teoria sobre o Black Knight Satellite, o Tesla estava enganado ao acreditar que esses sinais vinham de Marte, mas na verdade os sinais que ele captou seriam um indício de que pela primeira vez alguém na Terra dispunha da necessária tecnologia mínima para captar sinais do satélite alienígena que orbitava o nosso planeta. 28 anos depois, ou seja, em 1927, enquanto conduzia experimentos de transmissão de rádio, um engenheiro norueguês chamado Jürgen Haus captou uma série de ecos de sinal de rádio que ele tinha transmitido do seu laboratório lá em Oslo. Esses sinais que ele emitia voltavam regularmente cerca de 3 segundos depois de cada transmissão terminada. Esses sinais, que anos depois foram chamados de Long Delay de Ecos, ou LDE, que significa ecos com atraso longo, passaram a ser um fenômeno conhecido relacionado a transmissões de sinais de rádio e observados desde então, mas nunca foram totalmente explicados. Em 1953, 4 anos antes do lançamento do Sputnik 1, o Dr. Lincoln La Paz, da Universidade do Novo México, registrou oficialmente pela primeira vez um objeto reconhecido orbitando a Terra e então, em 1954, o New York Times publicou uma alegação do major Donald Kehoe a partir desse movimento de vigilância do espaço promovido pelas duas superpotências da época. Nessa alegação, publicada lá no New York Times, esse militar revelava que uma fonte do Pentágono havia confirmado a existência de dois satélites naturais orbitando a Terra. O Kehoe, falecido em 1988 aos 91 anos, era um aviador naval americano do Corpo de Fuzileiros Navais que se tornou conhecido como pesquisador de OVNIs na década de 1950. Ele argumentou, durante toda a sua carreira, que o governo dos Estados Unidos deveria realizar pesquisas em assuntos de OVNIs e liberar os arquivos sobre esse assunto. Para muita gente, o major Kehoe foi o líder no campo da ufologia na década de 50 e meados de 60. Em 1955, o Kehoe escreveu um livro chamado Flying Saucer Conspiracy, ou A Conspiração dos Discos Voadores, onde ele acusava incisivamente elementos do governo dos Estados Unidos de se envolverem numa conspiração para encobrir o conhecimento sobre esses objetos voadores não identificados, afirmando a existência de um grupo de silêncio para orquestrar essa conspiração. O livro do Donald Kehoe apresentava alegações de uma possível descoberta do que seria uma base espacial em órbita ou uma base lunar, cujo conhecimento pode desencadear um pânico público. Em 22 de janeiro de 1958, num programa de televisão ao vivo da rede CBS sobre o assunto dos OVNIs, esse major Donald Kehoe revelou que um comitê do Congresso americano estava avaliando evidências que provariam absolutamente que os OVNIs são máquinas sob controle inteligente. No entanto, a CBS interrompeu a parte de áudio da transmissão ao vivo. Na época, Herbert Karlborg, que era o diretor de edição da rede CBS, afirmou que aquele programa tinha sido cuidadosamente limpo por razões de segurança. E ali, como a gente citou em 1954, quando o New York Times publicou as revelações do Donald Kehoe, o Escritório de Pesquisa de Artilharia do Exército havia recrutado uma equipe de astrônomos que incluía o respeitado descobridor do planeta Plutão, Claude Thomborg, para ajudar na busca por satélites próximos da Terra, já que isso seria uma evidente brecha, uma ameaça à segurança por alguma força inimiga, principalmente naquela época em que se vivia a Guerra Fria. Mas os líderes desse projeto negaram ter descoberto alguma coisa nessa investigação lá em 1954. Três anos depois, em 57, o doutor Luiz Corralos, do Ministério das Comunicações da Venezuela, fotografou um suposto objeto enquanto tirava fotos do Sputnik 2, que estava passando em cima de Caracas. Ao contrário do Sputnik 1 e 2, esse misterioso satélite fotografado lá pelo doutor Corralos orbitava de leste a oeste. Os satélites lançados pela Rússia e pelos Estados Unidos se moviam de oeste para leste, usando a rotação natural da Terra para permanecer na velocidade da nossa órbita. E eles também orbitavam inclinados em um ângulo de 65 graus alinhado com o Equador. Nesse mesmo ano, um satélite desconhecido também foi detectado na sombra da nave Sputnik 1 numa órbita polar, algo que não era possível para a tecnologia de satélites nem soviética e nem americana na época. Em 11 de fevereiro de 1960, a marinha americana captou um objeto escuro e rolante no radar que o Departamento de Defesa alegou ser apenas detritos espaciais de um satélite chamado Air Force Discoverer. Documentos secretos do Pentágono, que foram liberados depois pelo Freedom of Information Act, o FOIA, revelaram mais tarde que, na verdade, isso era uma mentira. Aquele objeto captado em fevereiro de 1960 era, na verdade, um satélite de reconhecimento americano que tinha sido lançado para espionar a Rússia. Esse tipo de atitude e de falsos desmentidos a pretexto de zelar pela segurança nacional, que sempre acabam por reforçar as desconfianças dos aficionados pelas teorias de conspiração. No ano seguinte, 1961, o famoso ufólogo Jacques Vallée, francês, que a gente cita no nosso episódio sobre as máscaras de chumbo, pela sua pesquisa sobre o misterioso caso brasileiro, alegou ter gravado imagens de um OVNI que estava em órbita retrógrada em torno da rotação da Terra. Ou seja, esse objeto estava na direção oposta à rotação da Terra. E aí aconteceu da fita magnética desse registro do Jacques Vallée ter sido sinistramente confiscada pelo seu superior lá no Comitê Espacial Francês onde ele era o responsável pelo registro de rastreamento de satélites orbitando a Terra. E quando ele observou isso, não havia foguetes poderosos suficientes para lançar um satélite daquele tipo que ele calculou tendo um peso em torno de 15 toneladas. E a equipe que trabalhava com ele ficou bastante empolgada imaginando que a gravidade da Terra então teria capturado um satélite natural, um tipo de asteroide. Mas depois ele percebeu que não era. O confisco e o apagamento desse registro feito pelo Jacques Vallée pela cúpula do Comitê Francês reiterou nele a crença de haver uma influência negativa e suspeita da NASA nessas relações de acobertamento com entidades de pesquisa internacionais. E contribuíram então para que ele tivesse um interesse já desde aquela época no fenômeno OVNI. Mais tarde, o Vallée descobriu que outros observatórios haviam registrado exatamente aquele mesmo fenômeno e que de fato as estações de rastreamento americanas também teriam fotografado essa mesma coisa mas não conseguiam identificá-la. Era um objeto de primeira magnitude ou seja, era tão brilhante quanto a estrela Sirius que é classificada como o astro de maior brilho no nosso céu seguido justamente por uma estrela chamada Arcturus que é a estrela mais brilhante da constelação de Butes ou constelação do Pastor. Segundo o Jacques Vallée não há como deixar de rastrear um objeto desses que porém não reapareceu nas semanas seguintes. Para ele o fato da destruição do seu registro era mais importante do que o registro em si. Haveria então coisas que os cientistas estão observando e não falam? O Jacques Vallée contatou uma pequena rede de cientistas que ainda está ativa e descobriu que havia muitos dados que nunca foram publicados. Na verdade ele percebeu que os melhores dados nunca foram publicados e que registros como o do Nikola Tesla em 1899 e o do Jürgen House lá na década de 20 seriam apenas os dois que ficaram conhecidos. E então em 1973 a revista Spaceflight publicou pela primeira vez o artigo de um astrônomo e escritor escocês chamado Duncan Luna que em janeiro de 74 também foi publicado na revista especializada chamada Analog onde era apresentada uma teoria baseada nos estudos publicados em 1960 por um professor de Stanford chamado Ron Bracewell nessa teoria o escocês Duncan Lunan analisava e propunha uma explicação para a origem daqueles sinais de eco de rádio lá os LDS que foram registrados pelo pesquisador norueguês Jürgen House em 1928 esse artigo do Duncan Lunan reunia todos os elementos que deram origem a principal teoria sobre a existência do satélite Black Knight sem citá-lo diretamente ele não estava relacionando a sua pesquisa ao satélite Cavaleiro Negro mas ele identificava e interpretava uma mensagem de rádio que estaria oculta baseado na análise que ele fez dos estudos do professor de Stanford o Duncan Luna propunha nesse seu artigo que uma sonda espacial alienígena que orbitava a Terra poderia receber mensagens que poderiam estar sendo enviadas de um planeta que seria o sexto de um sistema solar de sete planetas que orbita uma estrela dupla conhecida como ISAR ou Epsilon Boots ele chegou a essa informação ao supostamente conseguir decifrar os sinais de eco aos LDS registrados em 1927 e 1928 pelo engenheiro norueguês Jürgen Haus lá em Oslo e aí o Duncan Luna organizou cada emissão de eco recebida na época pelo norueguês numa espécie de matriz ele fez um quadrante com eixos que marcavam as datas e a ordem em que esses registros de eco dos sinais de rádio foram recebidos e ele conseguiu com esse método estabelecer uma mensagem que reproduzia a estrutura da constelação do Pastor ou constelação de Butis onde fica a segunda estrela mais brilhante do nosso céu justamente a Arcturus também conhecida como Epsilon Butis que seria a estrela dupla que serviria de sol para esse sistema solar de sete planetas quando o Lunan Duncan chegou a esse desenho da constelação ele identificou que a posição das estrelas ali correspondiam a posição que elas ocupavam há 13 mil anos antes de Cristo então se esse satélite estava recebendo essas mensagens e transmitindo na forma dos sinais que vinham sendo captados aqui na Terra pelo Tesla ou pelo Jürgen House significa que essas mensagens tinham sido emitidas 13 mil anos atrás essa história causou um grande alvoroço e foi até noticiada na revista Time e no programa CBS Evening News em 1976 o Lunan resolveu refutar essa sua teoria para se desvincular da correlação que se passou a fazer com a mítica em torno da existência do satélite Black Knight ele publicou no seu site um artigo onde ele propunha a explicação de evidências contra a sua teoria original sobre os sinais da estrela Epsilon Butis só que depois também ele revogou a sua própria negativa sobre a história original da mensagem e aí ele registrou e reterou a sua defesa sobre a sua descoberta bem recentemente agora em junho de 2022 no documentário sobre o Cavaleiro Negro dirigido pelo pesquisador e ufólogo e neurocientista Billy Kerson no seu canal Forbidden Knowledge A história de Duncan Luna em parte inspirou o romance de 1974 do autor alemão Mark Brands chamado Hamsond Epsilon ou Space Probe Epsilon que significa a som da Epsilon e também a trilogia Valles que foi lançada cerca de 10 anos depois ali na década de 80 pelo famoso escritor Philip K. Dyke que é o autor da obra original que inspirou o filme Blade Runner Segundo o site do Chandra que é o observatório astronômico por raio-x da NASA essa constelação do Pastor ou Butis localizada a cerca de 36 anos-luz da Terra é uma das constelações mais antigas conhecidas e ela já era relevante na mitologia de todas as grandes civilizações primordiais como Grécia Babilônia China Índia Oriente Médio e principalmente para a mais antiga de todas a Suméria para os Sumérios justamente o formato antropomórfico dessa constelação do Pastor representava o deus Anunnaki chamado Enlil nessa constelação de Isar ou Butis ou constelação do Pastor fica a brilhante estrela dupla Arcturus ou Epsilon Butis ao redor da qual estaria o planeta de origem da mensagem decodificada lá pelo Duncan Luna o Enlil que para os Sumérios era representado pela constelação do Pastor era filho do criador maior chamado Anu ele era um Anunnaki considerado o deus que além de desenvolver a raça humana trouxe os conhecimentos de agricultura e pastoreio para o homem primordial do nosso planeta o nome da constelação Butis tem na sua raiz a palavra grega que é utilizada para designar pastor ou lavrador que está relacionada a quem faz barulho ou clama para conduzir a sua criação isso reforça a relação com os conhecimentos desse deus ancestral da cultura suméria babilônica e mesopotâmica e faz a gente pensar um pouco na metáfora desse nome remeter a alguém que clama ou algo que é barulhento já que a gente está falando aqui de supostamente sinais que viriam de lá segundo a decodificação do escocês Duncan Luna bom com toda essa informação e gravações e transmissões de missões espaciais interceptadas por radioamadores como a da STS-29 de março de 1989 onde se ouve os tripulantes comentarem que significa Houston ainda temos a espaçonave alienígena em observação a gente tem então um cenário em que lá em 1998 quem acreditava e buscava explicações para esse tipo de mistério e de teorias estava meio que vacinado para não aceitar cegamente qualquer contra-argumento dito oficial tirado da cartola que a NASA apresentava como desmentido a partir da divulgação das imagens desse objeto obtidas pela missão STS-88 e 1998 que para muitos finalmente revelavam o OVNI que explicaria os sinais recebidos pelo Tesla e pelo Jürgen House e decodificados lá pelo escocês Duncan Lunan a NASA reiteradamente defendeu que não se tratava de nada além de um cobertor térmico que havia se desprendido do ônibus espacial durante os procedimentos realizados em órbita pelos astronautas da missão encarregados de iniciar a construção da Estação Espacial Internacional Segundo a NASA o ônibus espacial trouxe equipamentos incluindo quatro mantas térmicas destinadas a isolar pinos de conexão ali da estrutura da Estação Espacial um desses cobertores ou mantas térmicas ali se soltou durante uma caminhada espacial e ficou flutuando no espaço Jerry você deixou uma das coberturas térmicas escapar teria dito o comandante Robert Cabana pelo rádio ao astronauta Jerry Ross algumas das inúmeras fotografias tiradas por astronautas durante esse período capturaram a silhueta do que seria essa cobertura ou essa manta térmica e esse objeto numerado ou apelidado lá pelos controles dessa missão de 025570 caiu da órbita alguns dias depois e teria então se carbonizado para sempre na sua reentrada na atmosfera mas a foto capturada pelo astronauta russo Sergei Krikalev enquanto passavam sobre a costa da Namíbia na África ganhou muita repercussão e o ex-engenheiro espacial da NASA James Oberg inclusive comentou incomodado por essa repercussão e pelas crescentes teorias a respeito antes de deixar a NASA liderei a equipe de design de trajetória que produziu o perfil da missão disse ele a cada passo do caminho a consistência com o que eu aprendi como especialista em operações de voos espaciais ao longo da vida por que os cobertores térmicos eram necessários por que um deles se soltou por que flutuou do jeito que flutuou a diferença é que para o público em geral todos esses recursos são sobrenaturais elas não estão devidamente familiarizadas com princípios de aquecimento trabalho movimento e dezenas de outros aspectos nunca antes encontrados na história do espaço sideral bom depois da veiculação das fotos da NASA em 2014 que provavelmente inspiraram a superprodução usando a música do Usher para o comercial da Pepsi e que acabou sendo misteriosamente cancelado teoricamente não se divulgaram mais imagens do Cavaleiro Negro e todos os esforços então são direcionados para desmentir qualquer teoria que insista na origem alienígena desse objeto e que busque relacionar a existência de sinais e códigos inteligíveis que emanariam dele não há consenso real sobre o que é ou foi o Black Knight Satellite e para os teóricos da conspiração nenhuma explicação pode descartar a sua existência diante da conexão entre os diversos pontos que a gente citou aqui em junho de 2022 o Billy Carson que é um neurocientista ufólogo e pesquisador americano especializado em temas como os que a gente aborda aqui no universo mente aberta e é o responsável pelo site Forbidden Knowledge lançou o documentário chamado Black Knight Satellite Beyond the Sino ou seja o satélite Cavaleiro Negro além do sinal nesse documentário Billy Carson explora as lacunas do que ele considera um acobertamento da NASA sobre a realidade do Black Knight ele entrevista diversos outros pesquisadores sobre esse assunto inclusive o Duncan Luna que para muitos havia desmentido a sua teoria sobre as mensagens transmitidas 13 mil anos atrás por uma sonda alienígena proveniente da constelação do Pastor e que estaria orbitando a Terra nesse documentário o Luna retomou as explicações das suas análises sobre os sinais de eco de rádio que ele buscou interpretar e que lhe deram notoriedade lá em 1973 e que acabaram sendo usadas por outras pessoas para alimentar a teoria sobre o satélite Cavaleiro Negro então a gente parte de um assunto que há cerca de 10 anos atrás tinha sido dado como encerrado e considerado realmente uma teoria de conspiração que juntava num balaio de gatos um monte de fatos não relacionados entre si e a imagem do que era apenas um cobertor térmico que escapou do ônibus espacial ganhar novamente força e inclusive um documentário desse ano de 2022 então para você mente aberta tudo não passa apenas de imagens de um cobertor térmico que caiu do ônibus espacial e foi fotografado em ângulos sugestivos que estimularam a imaginação fértil dos mais empolgados com teorias de conspiração que seriam as mesmas pessoas que também acreditam que os sinais reportados pelo Nikola Tesla e por Jürgen Hall não eram sinais sem significado emitidos por pulsares naturais da galáxia mas sim mensagens codificadas que buscavam comunicação conosco há milhares de anos e seria então apenas coincidência também forçada a constelação do pastor ser a suposta origem dos sinais decodificados pelo pesquisador escocês e que também é a mesma constelação relacionada ao importante deus Anunnaki sumério relacionado a nossa criação dentro da mitologia suméria ou para você existe sim algo mais a respeito desses sinais e objetos que estariam em nossa órbita e que certos governos conhecem e nos tem sido ocultados ao longo das eras boas reflexões e até o próximo episódio mente aberta e aí e aí Tchau, tchau.